Como é doce beijo quando tem a sua boca Dá uma vontade de levar para o seu filho Na verdade isso nunca aconteceu É um mundo novo que me apareceu Ai eu nem sabia que isso existia Um amor tão lindo só você Cuida de quem vem e te ama demais Dentro de mim Você, só você Como é doce beijo quando tem a sua boca Dá uma vontade de levar para o seu filho Como é doce beijo quando tem a sua boca Dá uma vontade de levar para o seu filho Vai voltar para casa quando eu te esperar Vigiar meu sono, me aconchegar Ser minha alegria, minha estrela guia Jorar comigo quando eu precisar Cuida de quem vem e te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você, só você Como é doce beijo quando tem a sua boca Como é doce beijo quando tem a sua boca Dá uma vontade de levar para o seu filho Dá uma vontade de levar para o seu filho Então, o que você pensa Obrigado.